Ontem o Diablo 4 recebeu uma atualização a 1.03 que trouxe algumas várias melhorias para o jogo Mostrando que a Blizzard pelo menos está ouvindo um pouco o feedback da galera Entretanto ainda tem alguns ajustes ali no Diablo que precisam melhorar Mas vamos falar desse novo Pet Notes aí que melhorou bastante O jogo trouxe uma série de buffs para basicamente todas as classes ali foram prestígios Todas as classes basicamente ficaram mais fortes Quase todos os tipos de builds ficaram buffados Novos tipos de builds talvez apareçam depois desse buff E melhorias na própria qualidade de vida que é algo que o jogo peca bastante no meu ponto de vista Não esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal Clicar no primeiro link na descrição para você participar para concorrer a um Play 5 E vamos nessa Então o Pet 1.03 trouxe muitas coisas Assim, 80% desse Pet são correções de bugs São diversas correções de bugs Desde correções de bugs aí De dungeons, eventos, gameplays, local de coop, quests e de interface Esses bugs aí podem talvez, alguns podem ser meio que um nerf indireto Algumas coisas que estavam bugadas, outros podem ser até alguns buffs indiretos A classes que estavam com algum tipo de habilidade que não funcionava direito Por exemplo E, né, esses bugs vão melhorar Entretanto, né, o que chama bem a atenção aqui Com certeza são os ajustes de gameplay que o Diablo 4 recebeu Né, e aqui que a gente vai comentar sobre essas boas melhorias do game, né O que acontece Houve melhorias no recepimento de experiências Ou seja, você agora ganha mais experiência ao completar uma Dungeon Pesadelo E você também ganha experiência ao derrotar monstros nas Dungeons Pesadelos Dungeons Pesadelos, né, basicamente são aquele Os sigilos, né, as Dungeons de late game que você faz no jogo E essa Dungeon aí, basicamente serve pra você upar os glifos, né Muita gente acabava negligenciando os glifos Porque ficava fazendo umas Dungeons ali que dava pra você upar rápido Ou fazendo em grupo O sigilo, se eu não me engano, é só solo Acho que não dá pra você fazer em grupo E a galera acabava não fazendo sigilo Agora, o sigilo fica um pouco mais importante Ele já era importante por causa dos glifos Mas agora ele fica mais importante E ele tá dando uma boa XP Eu achei interessante, né, eu fiz alguns sigilos aí E notei que realmente houve uma melhoria no ganho de XP aí Tanto de você realizar o sigilo O quanto você terminar ele Né, o que ficou mais interessante Pelo fato de que quando a gente não tá fazendo as Helltides O outro conteúdo principal ali são os sigilos, né Você não tem muito mais o que fazer além disso Então, vale muito a pena Outro é que as Marés Infernais agora Né, tem mais bônus quando você abre os baús Que tem lá dentro Ou seja, né, você abrir baú Você ganhou uma experiência Além dos lendários Agora, você abriu os baús Você também ganha um pouco mais de experiência do comum Então, isso meio que ajuda você A querer explorar mais a Helltide Porque muita gente Pegava aqueles dois baús de 175 E parava de fazer a Helltide ali E ia fazer outras coisas, né Agora, você fica um pouco mais incentivado ali A querer pegar aqueles baús de 75 e tal Não é porque Mesmo às vezes com a build fechada Com os itens já Ali que você já tem itens únicos, por exemplo Você não quer abrir Um baú de botas, por exemplo Então, você acaba ignorando as Helltides Mas, né Pode valer a pena, talvez Pela experiência que você vai ganhar agora Não é algo muito absurdo Do meu ponto de vista Mas, né É um buffzinho bacana Aumentou também Aí A recompensa de experiência Quando você completa ali Aqueles sussurros das árvores, né Então, também Outra boa melhoria Os sussurros É a atividade que fica assim Desde games mais Mais esquecida Mais pra trás Pela grande maioria Ela não é tão divertida de se fazer Do meu ponto de vista E, né Você ganhava ali Um baú E ele dava experiência pra você Eu ganhava cento e poucos caras Eu não lembro se escalava E agora aumentou isso daí O que pode ser útil Caso as pessoas queiram fazer Né Pra pegar um pouquinho mais de XP Né Não é uma recompensa muito viável Pra formar XP Mas pra quem gosta Pode ajudar E também, né É consertado um problema Aí que você Você não ganhava experiência Quando você Terminava alguns objetivos de dungeon Tá Tá um bugzinho que foi corrigido aí Então, basicamente O jogo ficou mais fácil De você ocupar Eu acho que do ponto de vista Da galera que não tem Tanto tempo pra jogar Né Entrar Fazer algumas realtides E fazer alguns sigilos Vai ajudar você a ganhar Um pouco mais de XP Agora, né Os jogadores mais viciadões Ali já estão no level 100 E tal Eu, por exemplo Ainda estou no level 75 Eu parei por causa do Final Fantasy Né Outros conteúdos e tal Eu estou retornando Meio que agora Né Voltando aí Pro meu viciozinho do diablo E É bom, né Pra tentar correr atrás e tal Não é algo Oh meu Deus Mas isso é muito bom E com os buffs Isso ajuda Porque a classe Ao mesmo tempo Vai ficar mais forte Derrotar os monstros Relativamente mais rápido E você vai Ganhar XP Ou seja Vai ficar mais tranquilo De você evoluir no game Pegar o level máximo A primeira temporada Tá pra chegar Então, né Eu acho que a Blizzard Quer que todos os jogadores Tenham tentado pegar o level 100 Ou o próximo ali Ao level 100 Pra poder jogar a temporada Ali agora Depois com os novos Resetando os novos personagens Tá Outra coisa Melhoria Boa Que eu gostei aqui Foi que Os chefes agora Que aparecem Nas Helltides Nas Marés Infernais Eles dropam agora Loot de mais qualidade Tinha tipo um inseto Que aparecia pra mim E eu enfrentei ele Algumas vezes E ele nunca dropou Nada de bom Assim As vezes cai um lendário Mas tipo Você perdia um baita De um tempinho Derrotando ele Não é um negócio Mega difícil Mas você perdia um tempo E não valia a pena Sabe Então Eu passei nas Helltides Ignorar aquele boss Entretanto Agora meio que vale a pena Você enfrentar Este boss Pode valer a pena Porque ele aumentou o loot Eu não sei Quanto foi aumentado Se foi bom Ou suficiente Pra você querer fazê-lo E a gente vai precisar Esperar pra ver Mas Pelo menos Deu um pouquinho Mais de importância Pra esse chefe Que aparecia ali E que era basicamente Inútil Os jogadores agora Cara Esse aqui foi muito bom Essa do que Melhor melhoria Você pode agora Teleportar Para as Dungeons De Pesadelo Direto Do mapa Porque Quando você ativava O sigilo Pra ativar A Dungeon Pesadelo Ele Colocava ali A Dungeon Transformava A Dungeon Pesadelo Entretanto Você tinha que ir Até ela andando Você viajava Pro ponto mais próximo Pegava seu cavalinho E ia Eu por exemplo As vezes Priorizava Dungeons Que ficavam Pertinho Ali do ponto De teleporte Mas nem sempre Você consegue fazer isso Já que os sigilos São aleatórios Então as vezes Eu abri um sigilo De uma Dungeon Pesadelo Que ficava longe Dava uma leve preguiça De ir até lá E agora é muito melhor Porque você Abriu a Dungeon Você clicou E você foi teleportado Pra frente Da Dungeon Pesadelo Ficou muito mais rápido De fazer isso Assim é um combo Ficou mais rápido De você terminar As Dungeons Ficou Mais recompensador De você terminar As Dungeons Pesadelo E ficou muito Mais rápido E fácil de fazer Você consegue fazer Mais Dungeons Pesadelo Mais rapidamente Ele sem perder tempo De ficar procurando Pegar o cavalinho E ir até lá Incrível Ficou muito melhor Pra mim Isso aqui foi uma melhoria Incrível na qualidade de vida Era algo que os jogadores Viam reclamando E eles melhoraram Aí E outra coisa Que eu achei bem bacana É que os baús De bônus Dos chefes globais Não tem mais Requerimento de level Quando você Ia pro último nível De dificuldade Que era o Tormenta E você enfrentava Aqueles boys semanais Aqueles boys global Que tem no game Ao concluir Você ganhava um baú Esse baú Entretanto Ele era nível 80 Então tipo Eu tinha 3 baús Dois baús Ali no inventário Que eu tenho que esperar Pegar o nível 80 Pra abrir eles Eu tava no 75 E agora você pode Abri-los ali Ele não tem requisito De nível mais O que é bom Porque você Cara Você as vezes Vai pro mundo Pro último level De mundo O certo é 70 Mas por exemplo Eu fui no 65 Tem muita gente Que vai um pouco antes Eu me senti confortável E eu consegui Muito tranquilamente Usando o level 65 E assim Do 65 pro 80 Pra você abrir os baús É chão Então você fazia Os chefe global E você ficava assim Pô Peguei aqui Mas não fui recompensado Porque eu só vou abrir Isso aqui lá no level 80 Agora não Então eu gostei Dessa melhoria aqui Do game Nós estamos trabalhando Agora para aumentar A densidade De monstros Do fim de jogo Do conteúdo De fim de jogo E planejamos introduzir Isto No início Da season 1 Então a gente vai ter Também aumento De monstros De elite Consequentemente Tendo um level Mais rápido Você vai conseguir Fazer um level Bem mais rápido Do jogo Depois de tantos nerfs A Blizzard resolveu Aceitar Que a galera Quer upar no jogo Então assim A Blizzard Deu muitos nerfs No início do game Qualquer dungeon Que o pessoal Descobria Que era boa De upar A Blizzard Ia lá e nerfava Muito rápido E agora Ela falou assim Vai upar Que vai chegar A season 1 Então Ela meio que Abriu os portões Agora para a galera Querer upar Um pouco mais Tranquilamente Claro que não ficou Extremamente fácil Nem nada do tipo Mas abriu E por último Nós temos os Balanceamentos Que basicamente Todas as classes Que você for olhar Aqui Cara Tipo assim Todas É porque eu não conheço Muito bem Todas as classes Que eu só joguei De necromante Até agora Eu ainda não criei Outras classes Mas se você for ver Todas as classes Elas tiveram Muitas habilidades Aumentadas Tipo Buffs em massa Assim Eu assim Vendo assim Não me lembro De ter tido Nerfs aqui Tá Me corrijam aí Se eu tiver errado Mas por exemplo As de necromante Que eu vi Basicamente Tudo É buff Tudo 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 É aumento Que você vai ter De dano Tá Aumento de dano De habilidade básica As vezes É uma parada bem simples 15 para 16% Não é Oh meu Deus Mas teve outros buffs Que aumentaram Tipo Eu não conheço O Ruge Muito bem Mas ó Aumentou o dano De 30 para 75% Cara Tipo É um aumento Muito expressivo Não sei o quão boa É essa habilidade Talvez ela não fosse tão boa Para aumentar tanto assim Mas a gente consegue ver Que tá tendo muitos Aumentos De todas as classes Todas as classes Estão recebendo Tipo Em vários tipos de magia Aumento Ó Diminuição de mana Aumento de dano base Então assim Foi Buffs massivos Resumo então Da ópera aí Resumo dessa atualização Basicamente Ficou mais fácil De upar Basicamente Ficou mais tranquilo E um pouco mais rápido De você fazer as coisas Mas ainda tem umas coisinhas Que o jogo precisa melhorar Um pouco né E assim Eu não tô falando nem De questão De De problema De gameplay Assim né A questão do Do nível automático Que tem uns probleminhas Que a galera reclama Eu falo em questão De qualidade de vida O Diablo Precisa melhorar um pouco A questão de qualidade de vida dele Eu não sei se eles vão fazer isso Na Season 1 Se eles pretendem fazer isso Mas por exemplo Você não tem muitas Notificações expressivas Na tela Você não tem contadores De quando Vai começar uma Helltide Você acaba utilizando O site de terceiro Tipo Eu entro no site De Helltides ali Pra ver O tempo que falta Pra começar uma Helltide Né Então assim O jogo não te dá Essas informações Era pra dar Era pra dar Ah o chefe Global Tal Vai abrir Tal hora Tal dia Deixar ali no menu Tipo Você não tem Essas informações claras Você se depende De ficar olhando Sempre o mapa E as vezes você perde O time das paradas Então assim São várias coisinhas De qualidade de vida Que tem que melhorar Tipo Você conseguir filtrar Itens de uma forma melhor Ter mais slots de baú Mas Eu espero que a Blizzard Esteja ouvindo Porque a gente está vendo Que teve essa melhoria Nas Nightmare Dungeons Então pode ser que Estes feedbacks Dos jogadores Possam vir mais pra frente A Blizzard melhorar um pouco A qualidade de vida Do Diablo 4 Mas é isso Basicamente foi essa atualização Eu estou voltando a jogar Meio aqui agora Por isso que eu estou até Informando aqui E vamos ver Como é que vai ser A Saison 1 Que está prevista Para chegar na metade Acho que é metade de julho Se eu não me engano E aí vão ter Muitas coisinhas novas Mais novidades E dependendo A gente traz aqui Mas é isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau 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 Tchau